Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer essa bonequinha bem pequenininha aqui, aproveitar esses retalhinhos de tecido. Aqui eu tô usando tecido pele tricoline 100% algodão, tá? Então aqui o molde, ó, é esse aqui, a cabecinha junto com o corpo, as perninhas e os bracinhos, tá? Então eu vou riscar isso aqui, olha, no tecido dobrado. Você pode estar fazendo em malha também, tá pessoal? É, eu vou, tá, tecido dobrado, então eu vou riscar aqui duas vezes, quer dizer, eu vou riscar uma vez que vai sair duas vezes aqui o, a peça do molde. Então eu tô usando aqui a caneta fantasminha, aquela que sai com o calor do ferro, o secador, você pode estar usando o lápis, o que você tiver em casa, pode estar aproveitando também uma blusa, uma blusa velha, pra estar experimentando fazer, sua primeira bonequinha. Ó, então risquei uma vez, aqui eu vou riscar a perna duas vezes, né, porque são quatro partes, então a gente ir riscando duas vezes, vai sair dois pares, ó, pra mim é apagadinho aqui, mas dá pra me ver, aqui, e aqui por diante, né, isso aqui vocês já sabem, então não vou perder muito tempo não. Então, pessoal, depois que você riscou todos os moldes no tecido, você vai costurar no risco, tá? Costura no risco, descarta daqui do tecido pra não ficar muito difícil na máquina, aí você vai descartar tá? Aqui, vai cortar aqui, vai costurando um risco, deixa uma abertura aqui, olha, pra colocar as perninhas, tá? Aqui o bracinho e as perninhas, mesma coisa, vai riscar duas vezes e vai costurar no risco, deixa um espaçozinho aqui pra poder cortar com mais folga, tá, pessoal? Pra não ficar muito rentinho. E aqui os bracinhos também. Então, feito isso, pessoal, costurou, virou, encheu, né? Todo mundo já sabe essa musiquinha. Ó, aqui eu já virei, né? Costurei. Aqui, ó, nessa curvinha, você dá uns piquesinho, tá? Pra poder virar com facilidade. E aqui as perninhas eu já enchi, falta o corpinho, ó. Duas perninhas e dois bracinhos, tá? Vou encher o corpinho e já volto pra gente fazer a montagem. Ó, corpinho cheio. Aqui, tá vendo? Olha, depois que eu colocar a perna, eu vou tirar essas dobrinhas aqui com agulha, né? Vou encher mais um pouquinho ainda. Ó, e depois a gente vai assim, tirando, tá? As partes que tá meio... É, com curvinhas. Então, aqui, ó, vou encher mais um pouco e vou costurar aqui, ó, pra poder colocar as perninhas. Então, pessoal, eu enchi a bonequinha, puxei um pouquinho a plumante pra cá e fiz uns pontões aqui, tá? Uns pontos bem grandes pra segurar o plumante, pra me poder colocar a perninha aqui com mais tranquilidade. Essa marcação aqui, a marcação que tem no molde, tá? Que é o tecido que a gente põe pra dentro, tá? Pra fazer um acabamento melhor quando colocar as perninhas, tá? Então, a perninha você pode encher toda, você pode encher só a metade, conforme você quiser o movimento, né, da tua bonequinha. Então, aqui eu vou colocar bem pra baixo, aqui eu enchi, deixei aqui uns dois centímetros sem o plumante. Então, aqui, ó, eu vou dobrar essa partezinha aqui, né? Então, aqui, um pouquinho pra cima. E vou virar o tecido pra dentro. Aqui, assim. E aqui eu vou introduzir a perninha da bonequinha. Então, aqui eu vou colocar o alfinete. E aqui eu vou colocar o alfinete. E do outro lado também. Aqui eu vou passar uma costura. Você pode estar passando a máquina ou costurando a mão, tá, pessoal? Mede direitinho aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui. Tá, aqui eu tô tirando a marcação aqui da caneta. E aqui. Aqui também. Agora, pessoal, eu vou tirar essa costura que eu fiz aqui, né, pra poder descer com a... Com o plumante. Agora, eu venho com a agulha e teço aqui com o plumante. Então, pessoal, quando for colocar a perninha, mede aqui essa parte aqui, olha, tá, que é para virar o... Quer dizer, pra ela ficar com o tamanhozinho, tá vendo? Se eu deixar, botar muito na ponta, ela vai ficar com a perninha mais comprida, tá? Então, aqui tem a marcação do molde, aí você mexe pra poder ver o que vai colocar aqui pra dentro, tá? Agora, então, tá aqui, ó. Cabeça e o corpinho tá aqui. Vamos colocar o braço. O bracinho eu vou... É... Virar aqui essa pontinha pra dentro. Pra dar um acabamento melhor, ó. E eu vou fazer uma... Dar uma viradinha aqui, olha. Eu vou costurar assim. Tá? Vai ficar assim. Isso aqui, ó. Virei pra dentro. E agora eu vou fechar esse... Isso aqui, ó. Tá? Com os pontinhos. Cortar essas duas pontinhas aqui. E agora eu vou cortar essas duas pontinhas aqui. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados, nos dois bracinhos. Ó, isso aqui, tá? E agora eu vou costurar aqui, olha. E tá. Ó. Vou costurar assim. Tá? Então, vou colocar um filete. Ó. Eu vou costurar aqui debaixo do bracinho dela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a agulha já tá aqui presa. Aí eu venho aqui. Você pode estar fazendo várias bonequinhas dessa, aproveitando as sobrinhas. Tanto do tecido pele, né? Que pra fazer o corpinho. Pode também estar fazendo só... O corpinho de pele, a perninha pode colocar com outro tecido, como se tivesse uma calça comprida. E vai aí usando os seus detalhes. Aproveitando, né, pessoal? Então, aqui, olha, eu finalizo a costurinha aqui do outro lado. Essa bonequinha é muito bom pra quem tá começando, né? Tanto assim no trabalho, né? Que dá pra fazer até toda ela à mão, com os pontinhos bem pequenininhos. E... E aproveitando o retalho, né? Aproveitando alguma blusa assim, que você não queira mais. Então, aqui eu finalizo, olha. E saio com a agulha em qualquer lugarzinho do corpo e corto a linha. Ó, vou costurar do mesmo jeito o outro bracinho, tá? Então, pessoal, já costurei a bonequinha, tá aqui prontinha. Cortei aqui um pedaço, uma tira de tecido. Aqui tem 10 por... 48 centímetros. 10 por 48. Eu vou fazer um franzidinho aqui, olha. Tá? Fazer um franzidinho aqui pra fazer um vestidinho bem simplesinho. Então, pessoal, passei uma costurinha aqui, olha. Eu vou franzir, tá? Aqui assim. Eu vou franzir também esse bordadinho. Então, pessoal, franzi, olha. Agora eu vou amarrar aqui e vou costurar essa roupinha nessa boneca. Mas não é a roupinha de ficar tirando e colocando, tá? É uma roupinha fixa. É uma bonequinha assim pra você vender e... E fazer com praticidade. Então, aqui eu vou amarrar e depois você pode também colar um pouquinho, né? Vou ver se eu passo um pouquinho de cola aqui também pra não tirar o vestidinho. Ou pode costurar também, tá? Mas a princípio eu vou amarrar aqui. E vou amarrar também no pescocinho o bordadinho. Esse franzi você pode estar fazendo com os pontinhos à mão, tá? Ou a máquina. Ó. Então, aqui vai ficar o vestidinho. Aqui eu vou costurar dois pontinhos aqui. Ou você pode colar também, como eu falei. Então, aqui eu vou franzir isso aqui, esse bordadinho. E vou colocar aqui no pescocinho dela pra... É... Como se fosse um babadinho, né? Então, pessoal, já costurei... Costurei não, né? Eu dei um nozinho aqui atrás. Voltei os alfrentes. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui, bem debaixo do bracinho dela. Pra fixar o vestido. Ó. Passar um pouquinho aqui. Você pode também, como eu falei, costurar, tá? E aqui, debaixo do outro bracinho. Um pouquinho também de cola. Ó. Isso aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Senão o braço dela vai ficar muito aberto. Ó. Agora eu venho aqui com... A cola, vou colocar aqui no pescocinho dela, ó. Bem aqui, grudadinho no pescoço. Vou passar um pouquinho de cola aqui também. E aqui no pescoço pra colocar o bordadinho. Ó, aqui. Aqui atrás também. E aqui eu vou tirar o alfinete. E vou colocar aqui também um pouquinho pra não ficar isso aqui aberto. Tudo que eu tô fazendo de cola, com cola, pessoal, você pode tá costurando, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o... O babadinho aqui, olha. Vou colocar aqui em volta do pescoço. Continuar aqui atrás. Continuar não, vou colar. Mais um pouquinho aqui. Aqui contorno em toda a volta. E aqui prendo... O bordadinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, prendendo o babado no vestido. Desse jeito aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui, olha, vou colocar um lacinho. Esses lacinhos eu vou colocar em lingerie. Ó. Pronta, a roupinha tá pronta. Aqui, pessoal, eu já tenho uns... Essas... A lã aqui cortada. Ela tem, deixa eu ver... 42 centímetros cada fio. Tá? 42 centímetros. Você pode usar a lã que você quiser. Faz, assim, um montinho, olha. Não vou contar porque cada lã que você usar vai ser diferente dessa, né? Então, não precisa estar contando nada, né? É só fazer um volume que você goste do cabelinho dela. Então, aqui ao meio, olha, eu vou fazer um... Vou dar um nó. Ó. Fazer só isso aqui. Eu vou colar aqui atrás, bem na nuca da bonequinha. Ó. Passar um pouquinho de cola. Vou colocar esse nó bem aqui, assim. Um cabelinho parecido com aquela bonequinha que nós fizemos aí com... O corpinho estampadinho. Ó. Isso aqui, tá? Então, prendendo aqui, olha, eu vou... Arrumar aqui a lã, assim. Tá? Fazer esse cabelinho que eu acho muito bonitinho. Vai ficar assim, jogadinho. Então, aqui, olha, eu vou colar o restante aqui em volta. Ó, vou colando assim, bem devagar, tá? Aos poucos. Aqui, assim. Ó, seguro até esfriar a cola. Do outro lado também vou passar mais um pouquinho. Ó, aqui, assim. Ó, jogo o cabelo em cima da cola. Ó, e aperto aqui. E aqui, olha, mais na frente. Ó, aqui eu vou passar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ele tá batendo aqui. Se eu ver se é chato. Ó, aqui eu vou passar aqui bem... Em cima. Eu vou jogar o cabelo em cima. E vou esperar secar um pouco. Pressionando levemente. Agora aqui, pessoal, olha, eu vou amarrar. Vou pegar um fio aqui da papelão e vou amarrar aqui, em cima. Aqui você dá um nó. Aqui você pode amarrar um laço, fazer um... Aqui eu vou aparar um pouquinho aqui do lado. Tá quase pronta a nossa bonequinha. Então, pessoal, aqui eu achei essa florzinha aqui. Eu vou colar bem aqui no cabelinho dela, ó. A cola tá acabando logo agora. Vamos colar essa florzinha. Aqui no rostinho eu vou passar uma maquiagenzinha aqui, um blush. Pronto, agora eu vou fazer o olho. Vou fazer duas bolinhas daqui bem... Ah, é a boquinha também, peraí. Então, pessoal, agora eu vou pegar... Vou usar esse botão aqui, olha, essa canetinha micro 1005 pra fazer a boca. Você pode estar fazendo um botãozinho menor também, se quiser a boquinha menor, tá? Aí aqui, ó, eu boto o botão aqui... E contorno aqui um pedacinho. Essa canetinha aqui é marrom, tá? Ó, só isso aqui mesmo. E o olhinho eu vou... Deixa eu fazer um narizinho bem pequenininho aqui. Narizinho só um tracinho bem pequenininho. E o olho eu vou usar a tinta preta da Acrylex 520. E vou usar aqui um boleador. Você pode usar um pincel, uma pontinha do pincel. Pega aqui uma... Uma pontinha do pincel mesmo. Bem na direção da... Do finalzinho da boca. Ó. Na direção do finalzinho da boca, aí você vai e faz o... Uma bolinha. Tá vendo? Daqui, ó. Subindo, daqui subindo. Tá? Então, agora eu vou fazer umas... Uns pontinhos aqui, ó. Como ela é ruivinha, né? Vou colocar umas sardas. Ó. Isso aqui. Já estamos com 21 minutos de vídeo, então eu vou fazer um... Um sapatinho aqui rapidinho com a tinta mesmo. Então, aqui, olha, no pezinho, eu vou fazer uma... Uma marcação aqui com lápis. Tô usando lápis 6B. Do outro lado também a mesma coisa. Eu vou pintar esse pedacinho aqui pra... Pra ser o sapatinho dela, tá? Então, a mesma tinta do... Do olho, eu vou usar aqui pra fazer o sapatinho. Pincel você pode usar qualquer um. Ó, só a pontinha, tá? Vou fazer isso nos dois. Então, pessoal, pintei aqui o sapatinho. Vou deixar secar, né? Só a pontinha do pezinho mesmo. Ó. E vou finalizar o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com os amiguinhos. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.